Me perdoe o meu desespero por sentir falta de você Comi o controle da TV e baguncei seu quarto inteiro Mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer E quando eu fugi de casa, queria só me aventurar Sabia que ia me encontrar e me desculpe se eu não me contenho Ao ver você chegar eu não paro de pular E sobre o lixo todo retirado, é impossível te negar Comida boa é a de lá, e sobre eu não ser muito fã de gatos É que eles amam tirar sarro por eu não pegar meu rabo Vou ficar bem pertinho, mesmo que queira ficar só Vou rolar, deitar, fazer de tudo pra você ficar melhor Vê se não se esqueça de mim Porque tudo que eu tenho é você Sempre que você vai pro trabalho Eu morro de medo de não mais te ver A casa ganhou um bebezinho Entendo a preocupação, prometo só ficar no chão Aquele era o meu cantinho Não vou ficar ali, mas não vê se não fica bravo não Você quase não brinca mais comigo Entendo que anda ocupado Me desculpe ser tão chato Mas algo mais tá mexendo comigo Parece que não tem espaço mais para o seu velho amigo Você me deixando aqui Eu não vou saber voltar A noite faz frio e eu me acostumei a ter um lar Você é minha família E agora quer me deixar Me desculpe por comer as almofadas do sofá